A justiça decidiu que os quatro suspeitos pela morte do advogado Leonardo Sudu, eles vão a júri popular. O dia do julgamento ainda não foi marcado, mas deve acontecer já no primeiro trimestre do ano que vem. Leonardo foi morto em novembro do ano passado a tiros. O corpo dele foi encontrado carbonizado dentro do carro, ali na curva do Tomate, na região do Uberaba, embaixo do viaduto ali. Ele era advogado criminalista e trabalhava para os suspeitos. O pai dele, além da dor de ter perdido o filho, ainda sofre com ameaças até os dias de hoje. Seu José só espera que a justiça seja feita, mas conta que nada ameniza, é claro, a dor no coração de um pai com a perda de um filho. Veja aí. Meu filho era um cara bom, era um cara 10, era um trabalhador, né? E deu, aconteceu isso aí, né? Tiraram ele de nós, né? Eu choro bastante, viu? Saudades dele. O seu José morre um pouco a cada dia. As festas de fim de ano já não fazem mais sentido para a família. É difícil, porque é uma dor que não passa. Não passa, já fez um ano e um mês, né? Mais um Natal, mais um final de ano sem ele, né? É terrível, viu? Ele era uma pessoa, assim, com muita família, entendeu? Eu viajava e ele ligava duas, três vezes por dia. Ô pai, como é que você tá? Tudo bem? Então, isso faz uma falta do nada. Leonardo Sudu era um jovem advogado criminalista. Ele foi morto em uma emboscada há pouco mais de um ano pelos próprios clientes. A motivação? Os quatro suspeitos, que teriam envolvimento com tráfico de drogas, pediram para que ele denunciasse policiais militares, que estariam exigindo dinheiro do grupo. Leonardo tentou. Um vídeo chegou a ser gravado e levado ao GAECO, que é o grupo de atuação em combate ao crime organizado. Seria um suposto encontro entre um dos acusados com PMs, a paisana. Mas as investigações não andaram como Leonardo esperava. E ele pagou com a vida. O advogado foi morto a tiros e depois encontrado carbonizado dentro do próprio carro. Quatro suspeitos seguem presos. Cleverson da Silva Prestes, Leandro Cubas e Nixon dos Santos negam envolvimento no crime. Caléu Cordeiro de Almeida confessou o assassinato. Para o advogado assistente de acusação, Caléu tenta livrar os comparsas. Processo aí que já dura um ano e alguma coisa, né? Existe o... Saiu a pronúncia deles, o que significa dizer que os quatro rapazes vão sentar a júri popular por uma questão estratégica da defesa. Um que eu chamo e convencionei de chamar de boi de piranha, é o rapaz que assumiu a autoria e os outros três estão negando. Já existe uma decisão de primeira instância para que os quatro sejam mandados a júri popular. No entanto, o processo foi desmembrado. Caléu foi o único que não recorreu dessa decisão em segunda instância e será o primeiro a sentar no banco dos réus. A expectativa é que isso ocorra já no primeiro trimestre do ano que vem. Esse rapaz que assumiu essa autoria deletiva, ele não recorreu. Então, por causa disso, o processo em relação a ele foi desmembrado. Já está em fase de preparativos para o tribunal do júri. Não tem data marcada, mas muito breve. Digo eu, nas primeiras três meses do ano que vem, sairá o júri. Em contrapartida, os outros três que recorreram estão discutindo questões mais técnicas. Este será levado ao tribunal de justiça, aonde será apurado e confirmado, logo que também sentaram no banco dos réus. Enquanto espera por justiça, seu José vive na insegurança. Ele vem sofrendo ameaças constantes. Não tem como afirmar que tem a ver com a morte do filho. Fato é que, de um ano para cá, a família já não dorme em paz. Eu vim lá, na frente da minha casa, com um carro escuro. Até um dia, era um Honda Fit preto que estava lá. Eu peguei a placa, eu tenho do Detran no meu celular, né? Daí puxei, deu um Corcel 2 amarelo, entendeu? Aí apareciam duas cápsulas no meu portão. Eu estava saindo para viajar e daí eu... Apareceu do nada, assim, né? Na verdade, eu desconfiava, porque quando saí de casa, eu vi aquele carro parado, na esquina da minha casa. Só que daí eu fui lá pegar a rodovia e aquele mesmo carro atrás de mim, mas eu não dei bola, né? Porque carro existe muito na rua, né? Mas realmente, a hora que ele acompanhou do meu lado, deram o tiro, entendeu? Para ele, a única coisa que pode trazer um pouco de conforto é a condenação dos acusados. Meu sentimento é que eles tinham que pegar 25 anos, cada um, dentro da cadeia, porque eu nunca saí de lá. Porque o que eles fizeram não tem desculpa, não. O senhor não consegue perdoar? Não. E esses caras têm que morrer lá na cadeia. Só Deus. A gente tem que se agarrar com Deus para segurar esse ponto, viu? Porque não é fácil. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti